Agora começando um programa diferente aqui na praia, no Rio Programa tá quente, convidado de hoje é o Cone Gril Quem queria é f***, vai pra p*** Repasse, ela fala, nós confirma É Cone Gril no MTV, no verão que confirma Nós afirma, é a nossa firma Tá firme e forte, é o nosso esporte A gente chega e dá o calote Badora tá ligado, chega junto na palavra Nunca trava, começou que nunca acaba essa parada É nóis na barra, aqui não tem patifaria Faz barulho aí, quem chega é o Cone, crio diretoria Round 2, fight Tipo assim vai Quem grita pelo Flamengo, maluco é somente sangue bom Faz barulho aí na parada, quem tem fumaça no pulmão O bonde é perigoso, acho que ninguém aqui fuma Ao menos tenha vergonha na cara e assuma Olha, para com isso, cê tá muito assanhado O programa é pra criança, não falar de baseado Se você não tá gostando, vou dizer, boma no c*** Baseado que tu fuma é maior que o teu piru Agora vem amor, vem aqui beber, troca de canal E põe nessa TV, tira sua roupa, tira esse pijama Vem ver a Tata, dançando no programa É, então agora mão pro alto assim Então agora mão pro alto assim Tá quente ou não dá? Tá quente ou não dá? Tá quente ou não dá? É com o Paulinho e o Tata que tá começando aqui O terceiro bloco do Tata quente, meu irmão Agora na improvisação, Tata na improvisação Manda aí, vamos lá, deixa de ver Ei meu amor, tô cansado, tô com fome Vou passar a minha vez, pro Batória dos Connie Batória da Connie, queimando de Jimmy Bond Gastando com os amigos, ainda é fim de semana Sem grana, só com o meu bacana Lua Santana, pega minha banana Pega minha banana, pega, pega minha banana Geralito, pega minha banana, pega minha banana Pega minha banana, pega meu pepino Pega minha banana e meu pepino e põe na p*** do latino Tu tá ligado, mano, eu vou improvisando Desse jeito, chegando, apenas barulando Não chegou no final, mas é perto do fim Bato areia, me enterrar com o gordinho Eu que enterrei ele três vezes, tu ficou no sapatim Agora dá licença, eu tiro onda e sou magrim É desse jeito, que eu faço a rima, não me irrita Bagulho é foda, eu vou permanecendo assim com a quadrilha Fala para Tata, o que rapá? Presta atenção, tu pode analisar Ela me barulou, uma coisa que me irrita Com essas pernas finas, esses peitinhos de mexerica Ah meu tupade, anota na minha ficha Nesse verão, lançou passinho da lagartixa Quem gostou, joga a mão pro outro Olha que delícia, mas olha que gostoso O mais feio do grupo, ficou todo nervoso Agora eu vou dizer, cutucou a ferida Pegou a Tata, a Tata faz prevenida Eu sei, tu tá puto, tá puto eu sei Por mais que faça show, ganha menos que DJ Calma, 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 calma Calma, calma, calma Então, vamos lá Olha só, presta atenção Vou te marolar aqui na televisão Ganhou menos que o DJ, anota campeão Não ganhou menos que o DJ da terceira divisão Essa parada, eu sou rico e tu é pobre? Não, você nunca foi o DJ do horário nobre Tata, calma aí Acho difícil você vir de Marola e ganhar o MC Até porque não é dinheiro Tô sem grana, mas aí Tô rico de parceiro Eu não fico cabreiro Essa é a parada Tu vai com aquela mina pra areia ficar atolada Pera aí, amigo, calma, deixa eu falar O negócio aqui é competição, mas devagar Levanta a bandeira branca e grita paz Muito bem, galera, vamos parar por aqui O cara tá puto, tá puto o menino Tanta baixo nessa causa, eu vejo o teu fino Pera aí, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ela ficou louca Pegou o meu fino, não aguentou Enfiou dentro da boca Calma, a boca fica quente Calma, a chapa fica quente Pegou no meu fino e ficou bem mais contente Calma, fica tranquilo, fica quente Segura a tua lombra Foi o meu fino que te deu essa onda Tá, tá, é calma lá Tua c**** tá fedendo Acho melhor que se limpar Olha, eu vou dizer Calma, bebê Eu sou pequeno e feio Eu pego mais do que você Fica tranquilo Querido, fica zen Tu é mais feminino que bebê e neném Negócio tá nervoso aqui